É que eu te saí, lança pro ar, que eu te canto, que eu sei pra nós, que eu quero, que eu quero, que eu quero, que eu quero, que eu quero Voltar, todos caminhos te levam lá pra RDA, John Lucas Mostra a foto com as amigas que vai tá lá pra nos trombar, que eu sei, um convite desse, certeza não vou recusar É que eu te saí, lança pro ar, que eu te canto, que eu te canto, que eu sei pra nós, que eu quero, que eu quero, que eu quero É que eu te saí, lança pro ar, que eu te canto, que eu falo sem parar, que eu te canto, que eu te canto John Lucas É que hoje tem bar e certeza voltará Todos caminhos te levam lá pra RDA John Lucas Mostra a foto, faz a amiga que vai tá lá pra nos zombar Que eu sei, um convite desse, certeza não vou recusar É que hoje está aí, lança pro ar, não cante, cante, cante Foi sem paródia, tenho dada pra cada, cada, cada É que hoje está aí, lança pro ar, não cante, cante, cante Foi sem paródia, tenho dada pra cada, cada, cada É que hoje está aí, lança pro ar, não cante, cante John Lucas É que hoje está aí, lança pro ar, não cante, 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 cante É que hoje está aí, lança pro ar, não cante, 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 cante Foi sem paródia, tenho dada pra cada, 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 cada É que hoje tem par e certeza voltará Todos os caminhos te levam lá pra RDA John Lucas Mostra a foto, faz a amiga que vai tá lá pra nos zombar Que eu sei, um convite desse, certeza não vou recusar É que hoje está aí, lança pro ar, não cante, cante, cante Foi sem paródia, tenho dada pra cada, 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 cada É que hoje está aí, lança pro ar, não cante, cante Foi sem paródia, tenho dada pra cada, 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 cada É que hoje está aí, lança pro ar, não cante, cante, cante John Lucas É que hoje tem par e certeza voltará Todos os caminhos te levam lá pra RDA John Lucas Mostra a foto, faz a amiga que vai tá lá pra nos zombar Que eu sei, um convite desse, certeza não vou recusar É que hoje está aí, lança pro ar, não cante, cante, cante Foi sem paródia, tenho dada pra cada, 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 cada É que hoje está aí, lança pro ar, não cante, cante, cante Foi sem paródia, tenho dada pra cada, 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 cada É que hoje está aí, lança pro ar, não canta, cante, cante, cante John Lucas É que eu te saí, lança pro ar, não quer dizer que eu toquei Foi sempre a noite, veio da pecada, pecada, pecada É que hoje tem bar e certeza voltará Tantos caminhos te levam lá pra RDA John Lucas Posta foto com as amigas que vai tá lá pra nos zombar Que eu sei, um convite desse certeza não vou recusar É que eu te saí, lança pro ar, não quer dizer que eu toquei Foi sempre a noite, veio da pecada, pecada, pecada É que eu te saí, lança pro ar, não quer dizer que eu toquei Foi sempre a noite, veio da pecada, pecada, pecada Não é da pecada, pecada, pecada João Lucas É que hoje tem bar e certeza voltará Tantos caminhos te levam lá pra RDA João Lucas Mostra a foto com as amigas que vai estar lá pra nos trombar Que eu sei, um convite desse certeza não vou recusar É que hoje tá aí, lança pro ar, canto e canto, quem foi sem paródio É que hoje tá aí, lança pro ar, canto e canto, quem foi sem paródio É que hoje tá aí, lança pro ar, canto e canto, quem foi sem paródio É que hoje tá aí, lança pro ar, canto e canto, quem foi sem paródio É que hoje tá aí, lança pro ar, canto e canto, quem foi sem paródio É que hoje tá aí, lança pro ar, canto e canto, quem foi sem paródio João Lucas